Tendo em vista que a mensagem que está no meu coração é uma mensagem estimulativa, provocativa, e eu quero ler na primeira epístola do apóstolo São Pedro, a primeira carta que ele escreve de forma de caráter universal, a uma região dominada por Roma na Ásia Menor. Pedro escreve a cinco províncias, a cristão judeus ou a judeus cristãos e a gentios, e estas províncias eram dominadas por Roma. Em capítulo 2, versículo 9, simplesmente para usar todo o contexto, ele diz, Mas vós sois uma geração eleita ou escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anunciem os louvores, ou os grandes feitos, ou os atos poderosos, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu vou recapitular dentro do projetor, para uma linguagem só, por favor. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Estas virtudes são os atos poderosos, os louvores, os feitos, de onde eu quero me ater, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queiram sentar-se, por favor. Queridos, o texto proposto, ele nos leva a uma reflexão acerca de cada ano que passa. quando nós lemos o texto não imaginamos a responsabilidade que está por trás dele quando nós analisamos outras gerações. Veja que o apóstolo Pedro está escrevendo a primeira geração. e eu quero falar-lhe sobre movidos por uma aliança. Quando nós analisamos o contexto bíblico e histórico, os irmãos hão de convir que não era fácil estas frases serem escritas e muito menos vividas na prática. primeiro por algumas observações que os impediam e que na ótica humana eram improváveis. Se os irmãos analisarem o contexto, a Bíblia nos mostra que esta geração que Pedro fez parte, que escreve de judeus, era uma geração pautada pela lei. estou falando de Pedro e seus companheiros, apóstolos e a geração de judeus. Então, os irmãos hão de convir que todos os judeus na tenraidade há um preposto que diz que com seis anos eles começavam a estudar a Torá a lei, posteriormente os profetas, os salmos e os históricos. Então, estes judeus eram criados, crescidos, pautados pela lei e as observações. Os irmãos hão de convirem que quando Jesus indagou o jovem rico e disse-lhe guarde os mandamentos, quais são, Senhor? Jesus expressa o que a lei dizia e prontamente ele diz desde de pequeno, desde de criança eu observo. Então, vejam que isto era uma prática judaica, o judaísmo predominava. Então, quando nós analisamos o contexto do período da proclamação, da entrada do evangelho, havia alguns pormenores que tinham tudo para dar errado e não dar certo para que esta escritura dirigida a gerações ainda estivesse vigente. Primeiro, os irmãos sabem que quando o evangelho, quando Jesus entra ou um pouco antes, o contexto religioso, o contexto espiritual degradeou-se, por interesses particulares, por interesses políticos, por interesses religiosos. A história mostra, e os irmãos vão de convir que a Bíblia fala isso acerca do contexto potencial do Império Romano e o quanto o Império Romano influenciou na religião, até porque quando o Império Romano entra, a partir de um contexto legal, quem nomeava o sumo sacerdote não era mais a história Levítica, mas sim os Romanos. Então, aquele contexto antes, pouco antes de Jesus, que Anais era o sumo sacerdote, posteriormente Caifás, vejam que eles foram colocados meramente político e por meio de propinas, porém, eles nomeados, eles faziam de tudo para não perder o cargo. Para os irmãos ter uma pálida ideia, eles estavam lotados, eles estavam inclementados no maior e mais poderoso partido religioso, que era os Saduceus. e este grupo era responsável por toda a adoração, por todo o contexto do culto, da religiosidade e sobre eles estava a lei, eles representavam a boca de Deus e a base da lei era a misericórdia e o amor, mas por interesse praticamente político, eles esquecem disso e faziam tudo para manter o poder, o comércio e a posição. E pelo outro lado vinha o outro grupo, que era o mais duro, o mais exigente, aquele grupo que cobrava perfeição, santidade, mas não cumpria, ou seja, os fariseus, veja que Paulo diz que era o grupo mais severo de todo o judaísmo, eles faziam a exigência das observações para o povo, mas eles não cumpriam o que ensinavam e não praticavam e não facilitavam nem para ajudar o povo cumprir, viviam de aparência e ligado a eles estavam os escribas, os teólogos, como também o sinédrio, o jurídico, o supremo tribunal do judaísmo, vejam que estes formavam entre outros, mas aqui estava centrado os detentores do poder, vejam que a situação estava tão tremenda que o templo de Deus, depois que Herodes reconstruiu, reformou para um penhor político, para grandear popularidade, em vez de ser o aquilo para que foi determinado lugar de oração e adoração, vejam que eles conseguiram formar o templo um centro de negociação e este centro de negociação era manipulado, era um monopólio garantido para Anais e sua família, conta-se a história dentro de um contexto de um historiador que ele diz, por exemplo, que todas as lojas, todo o comércio dentro dos muros de Jerusalém pertencia a Anais, o sumo sacerdote que nos tempos de Jesus não estava em exercício, mas o poder de influência dele era tão grande que ele mandava mais do que Caifás, por quê? Porque todo o monopólio estava na mão dele, o mercado, os irmãos imaginam que a Bíblia diz que uma vez por ano todos os judeus norte, sul, leste, oeste se reuniam para vir ao templo adorar, ofertar e ser restaurado, então quando eles viam trabalhava o ano todo, muitos pobres traziam rolinhas, pombos, que era oferta para pobre, ricos traziam novilhos, carneiros e outros ofertas em moeda, quando eles chegavam em Jerusalém que iam entrar com as suas oferendas com os seus sacrifícios não podiam, por quê? Porque tinham que primeiro passar por uma expressão daquilo que eles trouxeram, se estava de acordo com a lei, porém o segredo não era a lei, era o interesse monetário, então quem eram os inspetores, os inspetores pertenciam a anais, o que manipulava todo o comércio, então muitos irmãos eram ou a maioria tudo só entrava se passasse por eles, diz a história, então o que era que eles faziam? Eles encontravam defeito de todo jeito, nada entrava, porque se não entrava tinha que comprar lá dentro, e quem comprava lá dentro estava enchendo o bolso do sumo sacerdote que não estava em exercício e dos seus agregados, então que era o que eles faziam? Diziam não, este pombinho aqui não está perfeito, tem defeito, esta rolinha aqui não tem como entrar, então eram deixados fora, e veja que lá dentro você vai encontrar no novo testamento, que já tinha as mesas, o comércio com pombo, com rolinha, tudo lá, para que era o comércio, era o mercado, então agora, os irmãos, os judeus, tinham que entrar e comprar deles, o problema não era esse, era que o preço, era que era o problema, em um contexto atual, hoje, eu fiz uma conta, salvo engano, na época, era sete mil uvos de ouro, no contexto da época, mas isso correspondia a um mês de salário, ou seja, para comprar um pombinho deles, era quase mil e duzentos reais, se fosse hoje, ou um pombo, ou uma rolinha, imagina as outras coisas, eles traziam as ofertas e depositavam, não, não pode entrar, só pode entrar a moeda do templo, só é o que é aceito como oferta, então, o que trabalhava o ano todo, quando chegava com oferta, eles não deixavam entrar, tinha que trocar pela moeda do templo, aí vinha a taxa cambial, o ágio, era um valor que não tornou-se um centro de ladrão, veja que quando Jesus entrou lá, que viu esse comércio, ele ficou arretado, como diz o nordestino, ele jogou, meteu chicote para cima, derrubou pombo, virou mesa de moeda e disse, a casa do meu pai é casa de oração e vocês fizeram um centro de ladrões, um covilho de lobos, olha como estava, então, não era fácil, então, quando Jesus entra no cenário, era isso que acontecia, e para piorar, todos que não aceitavam, eram mortos, você lembra que Gamaliel Atos 5 fez menção, depois eu posso usar isso, mas veja, isto aqui não é história, era real, quando os romanos aumentavam os impostos, e dentro do templo, religiosamente, também as coisas apertavam, sempre aparecia alguém que não aceitava, e alguém de poder, veja que Gamaliel diz, que apareceu um revolucionário, chamado Teudas, um homem importante, de capital, agregou a ele quatrocentos homens, para não aceitar essas coisas e outras, e o sistema viu que ele era uma ameaça, matou ele, e os seus quatrocentos tornaram-se nada, ele diz que também apareceu outro Judas da Galileia, juntou muita gente a ele, o sistema disse, é uma ameaça, então, a gente quebra ele, e os outros desaparecem, e assim foi, só que agora no meio desse marasmo aparece alguém chamado Jesus de Nazaré, não preocupado com o contexto político e meramente religioso, não fazer uma revolução material, mas espiritual, ele veio trazer a mudança para essa raça ruim, que havia se deteriorado, então, ele vai começar pregar uma mensagem, e para ele pregar a mensagem, precisava, no contexto, juntar um grupo para difundir depois dele, porque a orde e a prática maior de um mestre era formar discípulos, formar alguém para ser igual ou melhor que ele depois dele, para difundir o seu pensamento, por isso que quando a gente diz evangelho, é o conjunto de ensinamento da mensagem de Cristo, que condiz de frente com o sistema, só que enquanto Teudas era importante, veja que a Bíblia diz que Jesus vem de uma região que não vinha nada que prestasse, não era importante, enquanto Teuda ajuntou quatrocentos homens prontos para guerrear, Jesus junta doze analfabetos da roça ignorantes para pregar este evangelho, quem faria isso? Então ele começa a difundir o evangelho e vai complicar, porque aqueles doze foram formados na lei, então tudo aqui da lei, eles cresceram nela, e como era prática, eles esperavam que Jesus fosse um revolucionador político, para destronar Roma e libertar Israel, eles não tinham uma visão celestial do reino de Deus, então veja que eles viram, quando Jesus começa a pregar, começa com doze, e o melhor é que a notícia vai bombar, porque agora Jesus não vai pregar uma mensagem política, revolucionária, interesseira, não, ele vai pregar um evangelho de poder, e a notícia vai saindo, dizendo, ele é diferente, ele está pregando diferente com poder, o que é que ele está pregando? Uma mensagem de esperança, está pregando uma mensagem de amor, aonde? Os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, os cegos estão voltando a ver, e o nome de Deus é glorificado, mas isso não é uma ameaça, ele está pregando isso com doze homens, então vamos deixar, sendo que os saduceus, que era a cúpula da diretoria, não acreditavam na ressurreição do corpo, os fariseus acreditavam, porém, segundo a tradição até três dias, depois de três dias, o morto não tinha mais como ressuscitar, então o pior é que agora a Bíblia diz que não vão ser só doze, mas o número vai acrescendo de seguidores que aceitavam a mensagem de Jesus, e isso é perigoso, porque o dever sacerdotal dos saduceus era manter a ordem pública também, e se a ordem pública na Judéia saísse de controle, Roma poderia tirar o poder deles e substituí-los, então até com os doze não foi problema, o problema é que agora a Bíblia diz que os milagres ultrapassam as fronteiras, por quê? Porque a Bíblia diz que pessoas de tiro, de sidon, de toda a região daquela parte, traziam os seus enfermos, os seus endemoniados, colocavam na beira da estrada e por onde Jesus passava, os demônios corria e os doentes eram curados de todo tipo de enfermidade, aí agora junta-se multidões, a notícia chega em Jerusalém, virou ameaça, e tem que ser eliminado, aí disseram João capítulo 7, vamos prendê-lo primeiro, primeira coisa para parar irmãos, foi prendê-lo, a Bíblia diz que os soldados saíram do templo, os líderes sacerdotais escolheram os soldados e deram ordem a eles, vão e tragam-lhe presos, era uma ordem coercitiva, não era um pedido por favor, então os soldados vão e tem a felicidade de quando vê Jesus, ele estava pregando, estava ensinando, e quando Jesus ensinava, por conta do povo, eles não tiveram coragem de ir da ordem de prisão, e cometeram o erro, de ficar para ouvir o culto até o fim, então, Jesus termina de pregar, eles já estavam quebrados, não tiveram coragem de dar voz de prisão, voltaram com as algemas do mesmo jeito, a Bíblia diz que quando chegaram no templo, os líderes dos sacerdotes esperando o preso, ele não veio e perguntaram os soldados, por que vocês não trouxeram ele preso, os soldados disseram, a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele, ele é diferente, em que ele prega com autoridade, ele prega com poder, não conseguiram pará-lo, aí agora vem o evento, em síntese, o amigo de Jesus lá de Betânia, que não é distante de Jerusalém, adoece, Jesus não está presente, aí as amigas, irmãs de Lázaro mandam um mensageiro, procuram onde ele está, e diz a ele que o amigo dele está doente, é grave, o mensageiro vai, encontra Jesus, ele ainda estava vivo, Lázaro, conta o episódio, a urgência, e a mensagem que Jesus manda para ele é, volte e diga a elas que descansem, ele não vai morrer, essa doença não é para a morte, o mensageiro volta, transmite, obviamente, como conhecia ele, descansa o coração, e não demora, o rapaz morre, o que você faria com esse mensageiro? então, quando Lázaro morre, passa o período normal, já que o contexto da diretoria, Saduceus não acreditava, acabou, morreu, os fariseus acreditavam que havia esperança, segundo a tradição, até o terceiro dia, aí Jesus espera passar um dia, passa dois, passa três, eu vou matar dois coelhos de uma cacetada só, e diz aos discípulos, vamos para Betânia, que Lázaro está dormindo, eu vou acordar, veja que quando ele chega em Betânia, Marta nem espera ele chegar na casa, ela vai ao encontro desabafar, no contexto da crítica construtiva, ela estava tão revoltada no contexto construtivo, que quando ela vai, ela diz logo, Senhor, se tu estivesse aqui, isso no nosso contexto quer dizer Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, o meu irmão não teria morrido, aí Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, veja que ela foi tão criada na lei, que ela disse, sim Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia, não tem mais jeito, aí Jesus manda chamar Maria, quando Maria chega, ela vai falar mesmo desabafo, aí Jesus vem, chora, e diz, aonde o puseram, aí Marta em síntese diz, Senhor, tem jeito mas não, já cheira mal, já passou dos três dias Senhor, tem jeito mas não, aonde o puseram, vamos lá, ele vai, a Bíblia diz que quando chega lá, os curiosos vão atrás, murmurando, não podia ele ter vindo logo quando ele estava vivo, agora está dando uma de bonzinho, está chorando, vai chorar lá no túmulo, mas mesmo assim, vamos lá, ver o que é que ele vai fazer, quando chega no túmulo, Jesus não dá ouvido aos curiosos, só grita, tirem a pedra, era uma ousadia tremenda, Senhor, está cheirando mal, tirem a pedra, quando tiram, Lázaro, vem, para fora, não demora, Lázaro, sai, purinho, a Bíblia diz que os curiosos renderam graças, quem estava por perto aceitou Jesus, e a notícia saiu correndo, cruzou as fronteiras, chegou em Jerusalém, que agora saiu um profeta que era diferente, que até os mortos estavam voltando a viver pelo poder da sua palavra, aí agora chega no sistema a notícia, agora que está salvando gente, porque a partir de agora nem está precisando mais ele pregar, para as pessoas aceitarem, todo mundo que olha para Lázaro já aceita ele como salvador, só precisa olhar para Lázaro e vai ter um culto de ação de graça, e no culto de ação de graça vem gente de todo lado, está escrito que os líderes sacerdotais pegaram espiões sem serem convidados para Betânia e mandaram ver se era verdade, quando eles chegaram na casa de Marta Maria e Lázaro no culto em ação de graça pessoas aceitando a Jesus só por ver a Lázaro aquele podre de quatro ou mais dias e agora dando glória sentado do lado de Jesus aí eles disseram é verdade vamos voltar e contar que o negócio está feio vai ter que fazer alguma coisa veja que João disse que eles voltaram quando contaram ao sistema causou uma reunião urgencial uma reunião urgencial é mais do que urgente é imediata e quem vem a alta cúpula os poderosos com poder de decisão aí discutiram e disseram não tem outro jeito prender não vai adiantar ele se tornou uma ameaça e nós termina se nós deixarmos ele assim todo o povo vai se converter a ele e nós vamos perder o nosso cargo só tem um jeito o que é matá-lo e matando ele acaba com isso e resolveu aí a Bíblia diz que agora procuravam Jesus não mais para prender mas para matá-lo e Jesus sabendo disso sai de fininho e não aprecia a público passam os dias vendo que chegou a hora ele diz aos seus discípulos vamos a Jerusalém para Pásco Senhor querem matar e tu vai ver o que lá eu vou sofrer eu vou morrer mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eles não esperavam isso eu vou sofrer eu vou sofrer